Música Oi gente, tudo bem? Então hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito, muito mais do que especial Que é um vídeo com a minha mãe Para quem não sabe, então, aí está entrando aí de paraquedas Eu sou estudante de medicina e eu acabei de terminar o terceiro ano da faculdade Então estou exatamente na metade do curso E a minha mãe é médica E depois que eu fiz o vídeo sobre como é ter um pai, a mãe, o irmão médicos, né Muita gente me pediu para eu trazer a minha mãe aqui Que já era uma coisa que eu queria muito fazer Mas como foram muitos, muitos, muitos pedidos Então eu trouxe a mamãe estar aqui para conversar com a gente Então como é que vai funcionar aí esse vídeo para vocês se situarem Então primeiro ela vai se apresentar Depois ela vai contar mais ou menos a história de vida dela Assim desde a infância até a medicina, até eu se tornar médica E no final a gente vai responder algumas perguntas Que o pessoal deixou lá no meu Instagram Uma foto que eu postei com ela e pedi para vocês fazerem as perguntas Para eu saber mais ou menos o que vocês queriam saber Então é isso e vamos começar Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, né Eu tenho 30 anos de formada Eu sou médica formada há 30 anos Eu nasci em Brasília Vim para Santa Catarina com 2 anos de idade Bem novinha, então eu sou catarinense E como foi essa chegada até onde eu estou atualmente? Então assim, quando pequena já no jardim de infância Eu falava que eu queria ser médica Nunca ninguém entendia o porquê eu queria ser médica E a história imaginária que eu tinha É que eu tinha ido em algum hospital Que tinha um vidro e que tinha várias crianças E que a médica que estava ali era muito boazinha E eu queria ser que nem aquela médica Minha mãe disse que eu nunca fui nesse lugar Mas enfim, era o que eu contava para as minhas professoras E desde aquela época, sim, eu tinha muita vontade de ser médica Eu estudei, na minha época, eu morei em Oriães Braço do Norte, Tubarão Que fica na região sul de Santa Catarina E naquela época não existia colégios particulares Então eu fiz escola pública Eu estudei em colégio do governo Todo o meu ensino fundamental E parte do meu ensino médio Quando eu fui para o ensino médio É o médio hoje ainda, né? É, médio É, porque cada hora que eu converso com paciente Alguém me diz uma coisa diferente, né? Na minha época era primeiro grau, segundo grau, enfim E aí eu fui por um professor do colégio que eu estudava Um diretor Ele inquiriu meus pais e disse que era para mim ir para um outro colégio Porque eu tinha notas excelentes E que ele achava um desperdício eu ficar apenas naquele colégio E foi assim que meus pais, por orientação, fizeram Então eu fui e fiz o segundo grau numa outra cidade E naquela época a gente pegava ônibus E ia de manhã e voltava tarde E já existia na minha época cursinhos Só que o que aconteceu? Meus pais achavam que não Que tinha que terminar o segundo grau Muito bem feito, o ensino médio, né? Muito bem feito Porque ele era um alicerce e isso era muito importante Então eu não fiz cursinho Eu fiz um ensino médio normal Em escola, dois anos em escola pública O último ano numa escola particular Que hoje, antigamente era o Colégio Deon Hoje é a Unisul em Tubarão Eu fui aluna da Unisul Na época que ela estava se iniciando Eu era aluna do que seria hoje um colégio de aplicação Que era o Colégio Deon, né? Então, no meu primeiro vestibular Eu fiz vestibular pra medicina Fiz vestibular pra enfermagem na Unisul E na minha época só existia medicina Na Universidade Federal de Santa Catarina Quer dizer, no Estado E os meus pais, assim, cogitavam muito pouco De eu ir pra fora do Estado Então ou eu passava ou eu não passava Tinha que dar um jeito Então, no meu primeiro vestibular Eu passei pra enfermagem na Unisul Eu não passei pra medicina Eu fiz seis meses de enfermagem Trequei a faculdade E fui pra Florianópolis fazer cursinho Então eu fiz seis meses de cursinho em Florianópolis E aí passei no vestibular de medicina Da Universidade Federal de Santa Catarina Eu cursei a faculdade de medicina De 1981 a 1987 Isso há muito tempo atrás Na minha época já tinha uma disputa bem grande Na minha época já era 30 candidatos por vaga Que eram... Naquela época era bastante E eram todas as pessoas que tinham condições De tentar vestibular lá A minha turma de colegas A maioria vieram de escolas públicas Alguns tiveram que suar muito a camisa Pra poder estar lá E foi um aprendizado muito grande Foi uma vivência muito grande Foi muito bom E quando eu terminei Eu entrei pra fazer medicina Entrei com a intenção de fazer obstetrícia e ginecologia Mas óbvio Com todo estudante de medicina A gente vai vendo outras coisas E a área infantil me chamou muito a atenção Pela... Pelo como as crianças são Pelo como as crianças são Pessoas transparentes As crianças mostram o que são Elas não têm rótulos E elas não têm... Elas demonstram Todo o seu interior Quando a gente vê Então isso me chamou muito a atenção E eu acabei indo pra área da pediatria Por esse motivo Não pelas doenças Mas pelo tipo de pessoinha Que eu tinha que cuidar Então eu fiz pediatria Fiz dois anos de pediatria Depois que eu terminei pediatria Eu fiz pediatria em Florianópolis No hospital infantil Jornal de Gusmão Quando eu terminei pediatria Eu fui pra São Paulo Fiz cardiologia pediátrica Fiz beneficência portuguesa Passava pelo Incore Passava pelo Sírio-Libanês também Depois eu fiz um concurso Pro Estado Voltei pra Santa Catarina Aqui eu trabalhei como cardiopediatra E como pediatra Durante um tempo Aqui em Joinville Iniciei por um concurso Aí depois de um tempo Nós vimos que na cidade Havia necessidade de mais Ecocardiografista De gente que fizesse ecocardio Em criança Então eu voltei pra Curitiba Pro Hospital Pequeno Príncipe Onde eu fiz o curso de ecocardiografia pediátrica E eu desde pequena Eu dizia que eu queria ser pesquisadora Então Mas o meu pai olhou pra mim e disse Minha filha se tu for pesquisadora Tu vai morrer de fome Então Aquilo ficou bem na minha cabeça Mas eu tinha um sonho de ser pesquisadora Então quando eu comecei a fazer ecocardiografia pediátrica Eu encontrei uma pessoa que hoje eu considero Ele foi um dos meus maiores professores Foi o grande mestre pra mim Que é o doutor Nelson Itirumiagui Que é um cardiologista pediátrico Reconhecido no Brasil todo E eu comecei a fazer pesquisa com ele Além de fazer cardiologia pediátrica Dali eu fiz mestrado na PUC Paraná Com o doutor Nelson de orientador E depois do mestrado Eu fiz o doutorado Então Vocês vão te convir que foram Muitos anos estudando Eu fiz um cálculo Da minha vida toda Eu passei Porque eu comecei no jardim de infância Com dois anos de idade Eu passei só nove anos Sem estudar Que foi o período que os meus filhos estavam menores Que foi quando eu esperei a Júlia ter pelo menos cinco anos Porque daí ela me deixou ler o primeiro capítulo de um livro E que ela não riscava Ou não perguntava Ou não rebuscava E tem uma história bem interessante dela Inclusive que eu vou contar Quando ela era pequena Ela me via sempre estudando E ela olhou um dia pra mim e disse assim Mãe, pra ser médica Tem que estudar tanto assim? Eu disse sim Então eu vou ser cabelê Aí eu disse pra ela Cabeleireira também precisa estudar Então assim Isso foi uma coisa pra vocês verem Como ela ficava grudada E ficava prestando atenção No que eu fazia desde pequenininha Então isso é uma coisa Não creio que isso tenha sido Ela sempre teve muita habilidade em muitas coisas E isso era uma preocupação Deles ou não quererem seguirem a carreira Mas isso aqui em casa nunca foi cogitado Cada um fazia aquilo que achava que queria Que queria ser Então assim Vocês têm mais ou menos o meu histórico Eu vim Logo que eu terminei Cardiologia pediátrica Eu sempre atuei em Joinville A cidade é uma cidade que me adotou Eu acho Eu gosto muito daqui Eu acho uma cidade boa pra viver Mas eu fui criada sempre Num ambiente catarinense Então pra mim Foi muito tranquilo vir pra cá Não se tem muita Eu fui criada em cidades de colonização Alemã e italiana Então eu moro numa cidade de colonização Alemã e italiana Suíço Os noruegueses Que é isso que a gente sabe aqui de Joinville Mas não houve nenhuma necessidade De maior adaptação por isso Eu acho que o principal que eu tinha pra falar pra vocês Da minha vida é isso Eu consegui o meu Intento de ser pesquisadora Porque eu consegui com o doutorado Publicar algo que realmente não tinha sido escrito Na parte de falta de oxigenação Que chama-se hipóxia Pro músculo cardíaco em criança E atualmente eu recebo bastante convites De vários países De vários Dei um raio Fala assim de novo Atualmente Atualmente eu recebo Vários convites Recebi vários convites de vários países Pra apresentar minha pesquisa de doutorado E isso me deixou bastante feliz Eu acho que Assim Eu consegui Chegar Dentro do que eu queria da medicina O que eu pensava que eu queria ser Como cardiopediatra Como pesquisadora Então assim É uma coisa Eu faço porque eu gosto Sempre foi porque eu gosto Eu nunca pensei na remuneração E isso Eu sempre digo pra aqueles Que são meus pacientes E que me dizem Que querem ser medicina Querem fazer medicina O principal da nossa profissão É querer fazer porque gosta O dinheiro vem como consequência Como tudo E essa é uma frase Que eu carrego do meu pai Que ele dizia pra mim Seja Você pode ser o que você quiser Você pode até ser um lixeiro Mas tem que ser o melhor lixeiro do mundo E isso é uma coisa que eu trago E eu tento passar pros meus filhos Quando a gente faz aquilo que a gente gosta Que a gente ama Com paixão As outras coisas Vêm como consequência É isso que eu queria Principalmente passar Tá, então agora Depois dessa história Da minha mãe Que eu adoro A gente vai responder Então algumas perguntas Do pessoal que mandou lá no Instagram Algumas coisas que Assim, são detalhes extras Que muita gente tem dúvida São perguntas que apareceram bastante De maneiras diferentes Mas que são mais ou menos A mesma resposta Então a primeira pergunta É Querem saber Como que você se organizou Quando estava grávida Do meu irmão e de mim Como que você fez Pra conciliar o trabalho Com os filhos Bom Vocês todos devem Ter visto pelas histórias da Júlia Que eu tenho um marido médico Então eu brincava Entre aqui Os colegas médicos Que eu passei um período Chamado Fantasma de médico Porque o que eu fiz? Eu reduzi Tá, gente? Eu reduzi a minha carga Durante o período Que eles eram pequenos Eu trabalhei meio período Isso é uma coisa Que a medicina nos proporciona A medicina Ela é assim Ela é uma bola de neve Se você se deixar Ela vai aumentando Vai aumentando E você não consegue Dar conta Mas ela também faz Com que a gente consiga dizer Não, eu vou fazer isso Nesse momento Pra conciliar a minha vida Como mãe Como esposa E como profissional Então assim O período que eles foram pequenos Eu não trabalhava Período integral Eu trabalhava meio período Eu fiquei bem pouquinho No consultório Eu dediquei basicamente O período que eu trabalhava Pro SUS Que eu quando vim pra Joinville Eu passei no concurso Do governo do estado Então o meu horário Que eu não estava em casa Eu estava no ambiente SUS E eu sempre tive O apoio de pessoas Eu nunca chamaria Essas pessoas Essas pessoas eram Auxiliares minhas Eram funcionárias Que vinham Que faziam as coisas Aqui em casa Tinha uma babá Que ajudava Que a gente A gente teve Ela teve A Julia teve basicamente Três babás Mas a última Foi a que ensinou Inclusive ela mexer Em toda essa parte digital Porque ela é formada Hoje em sistema De informações Ela começou sendo Babá da Julia Ela estava no segundo grau E passou a faculdade toda Utilizando o computador Aqui em casa Com a Julia sentada no colo Então Ela aprendeu muito Ela tem muito Até agradecer A essa babá Que hoje é uma Uma pessoa Que tem faculdade Que trabalha Com isso Então assim São coisas Que a gente acaba tendo A gente faz Para algumas pessoas Ou traz algumas pessoas Para a casa da gente E que de uma maneira Ou outra Elas também contribuem Então por isso Que eu consegui Eu consegui Porque eu tive Pessoas que me auxiliaram Os meus pais Que não moravam na cidade Mas quando eu precisava Vinham Porque eu tive A condição De uma profissão Que consegui Dizer Não Eu vou trabalhar tanto E hoje O médico É um dos poucos profissionais Que você pode Trabalhar Meio período Né Você Você Pode trabalhar Meio período Né Então É uma opção Você ganha menos Ganha menos Sem dúvida nenhuma Né Mas às vezes Você opta Por ganhar menos E ter mais qualidade de vida E os filhos crescem E aí quando os filhos Crescem E vão te deixando Você vai aumentando Então isso é Foi o que eu fiz Eu optei Por diminuir um pouquinho O meu lado profissional Para ter Essa qualidade Com os meus filhos E talvez por isso Eles não achem Medicina ruim Né Porque eu nunca fui Só medicina Eu fui medicina Fui mãe Fui A mãe galinha choca Que fica esperando Um colégio Então Eu parava E isso é uma coisa Bem interessante Inclusive Porque quando eu estava No consultório Eu nunca esqueço Que uma paciente Um dia chegou para mim E disse assim Doutora Sua secretária Queria Marcar uma consulta Para mim No horário Que a senhora Busca os seus filhos Eu disse para ela Não Esse horário A doutora Está buscando os filhos Então Existe um respeito O pai e uma mãe Que leva para um médico Ele sabe que ele também Tem que buscar o filho dele No colégio Então ele te respeita Quando você também Respeita as suas coisas Então era isso Né Então a gente dá Para dar um jeitinho E conciliar Tá Então A outra pergunta É Como foi saber Que o seu filho E o seu filho Foram aprovados em medicina Olha É A sensação é muito boa Qualquer Qualquer coisa Que um filho da gente Não só medicina Qualquer Qualquer coisinha Que eles façam E que eles sejam aprovados Que eles vão bem A gente que é pai e mãe A gente tem um prazer imenso Né A formatura do jardim A formatura do segundo grau É Ir bem O meu filho Tocava violão Só o fato dele tocar o violão Com violão nas costas Isso para mim Já era um feito enorme Foi bem na natação Então qualquer coisa Que um filho Faça Que a gente sabe Que é para o lado do bem Que está crescendo Que está melhorando Isso dá um prazer enorme E o vestibular de medicina Não foi diferente Tá gente Para mim Assim Foi legal Foi muito legal Mas foi É legal Para mim Era legal Qualquer coisa Que eles Fossem Que eu visse Que eles estavam crescendo Como seres humanos Tanto do ponto de vista Cultural Como do ponto de vista Espiritual Como do ponto de vista De pessoa humana Então É isso Basicamente isso Eles também me perguntaram Bastante Como é que você decidiu Fazer cardio Como é que você decidiu Fazer pediatria E eu resolvi colocar Essa pergunta Porque eu sei que é uma história É Gente Isso é realmente Pediatria Eu já falei Eu escolhi O segmento criança Porque criança É extremamente verdadeira O adulto Às vezes ele chega Numa consulta Dependendo do que ele quer E às vezes não era nem doença Isso me frustrava bastante É mais complexo Atender uma pessoa adulta A criança Ela é muito verdadeira Ela conta o que está acontecendo E ela estampa no rosto Tudo o que ela está sentindo Para mim Era muito fácil saber Quando o meu pacientinho Estava doente ou não Porque a mudança Até da fisionomia Da criança é diferente Isso foi a pediatria A cardiopediatria A cardiopediatria Não foi minha primeira escolha Eu sempre gostei De atender pacientes graves Eu achava que o médico Fazia diferença Que quando ele atendia Pacientes que necessitavam Muito dele Então minha primeira opção Era fazer UTI pediátrica Não era cardiologia pediátrica E eu fui para São Paulo Para fazer prova de UTI pediátrica E eu já namorava o Francisco O pai da Júlia Que queria fazer cardiologia pediátrica E coincidentemente Quando ele marcou a entrevista Foi marcar a entrevista Para... Porque a nossa prova na época Era uma entrevista Para depois fazer a prova Ele foi para marcar a entrevista E houve uma ligação do hospital E quem atendeu o telefone Fui eu E eu conversei com a médica Que ia fazer a entrevista Marcando a entrevista Do meu marido Na época ele era meu namorado E... E quando chegou lá E ele entrou para a entrevista Com essa médica Essa médica olhou para a cara dele E disse assim Mas não foi com você Que eu conversei na hora Para fazer a entrevista Ele disse Não, foi a minha namorada Ela está sentada ali fora esperando Porque eu ia Para uma outra entrevista Na escola palunista de medicina Para fazer UTI E aí quando eu entrei E sentei na sala Ela começou a discorrer Que os plantões Eram plantões em Pós-operatório de cirurgia cardíaca Que era a minha paixão Eu amava pós-operatório de cirurgia cardíaca Que é uma coisa bem complicada assim É É uma parte complicada É, então assim Eu gostava E daí Eu ouvindo ela falar Eu disse para ela assim É Mas escute Será que quando Depois que eu terminar A terapia intensiva Eu não conseguiria Um estágio aqui De algum tempo Para mim Pegar mão Em pós-operatório De cirurgia cardíaca E a médica Que era cardiologista pediátrica Me disse Você sabia que Cardiopediatra Pode fazer plantão Em UTI? Por que você não faz a prova? E aí Eu E o meu currículo Como eu era namorada do Francisco A gente fez muitos trabalhos Durante a residência de pediatria Em cardiologia pediátrica Inclusive eu tive Durante a residência de pediatria Um convite para voltar Para a minha residência Fazendo cardiologia pediátrica E eu disse para o cardiologista do hospital Que eu não ia ser cardiopediatra E a outra coisa interessante Dessa história toda É que quando eu fiz Residência de pediatria Onde eu passava Tinha muita criança Com problema cardíaco Ao ponto que no berçário Eram 32 vagas Quando eu passei Tinha a maioria do berçário Internou tudo criança Com problema de coração E o cardiologista pediátrico Tinha que passar comigo Porque tinha um monte E aí um dia Um cardiologista pediátrico Que hoje é um cardiologista Em Florianópolis Olhou para mim e disse assim Olha Eu tinha uma amiga na residência Que onde ela passava As crianças tinham crise convulsiva E ela acabou fazendo Neurologia pediátrica Você onde passa Tem cardiopata Você vai acabar fazendo Cardiologia pediátrica Eu disse para ele Não, eu vou fazer UTI E daí Por ironia do destino Eu acabei fazendo a prova Para cardiologia pediátrica Por convencimento Dessa médica lá em São Paulo Fiz cardiologia pediátrica Hoje não me vejo Fazendo outra coisa Eu gosto Amo o coração Acho o coração O órgão mais fofoqueiro do corpo Ele conta tudo que a gente tem E eu tenho um prazer imenso E aprendi também com o Dr. Nelson Que a gente só não gosta Daquilo que a gente não entende Então tudo aquilo que a gente entende bastante A gente passa a amar E eu gosto muito de cardiologia pediátrica Mas foi assim que eu cheguei na minha especialidade Por coisas Obras do destino E não por escolhas minhas Então para finalizar aí Bem rapidinho Bem rapidinho Me pediram aqui para você falar Um ponto positivo E um ponto negativo da medicina Assim ó Eu amo o que faço Então É muito bom hoje Depois de 30 anos Eu ver Encontrar Um ex-paciente Saber que ele está super bem Que eu consegui contribuir De alguma maneira Com a vida dele Com a qualidade de vida dele Saber o carinho Que essas pessoas têm por mim Eu tenho hoje pacientes Filhos de pacientes Que vão comigo E é muito assim O carinho que eu tenho com eles É muito legal A coisa que O que se criou o vínculo Qual o ponto negativo da medicina? O ponto negativo da medicina É que a medicina É Você está lidando com o ser humano Né E A gente às vezes esbarra Na dificuldade Eu que trabalhei muito no SUS A gente esbarra na dificuldade E ali A gente às vezes Fica um pouco endurecido Então Eu sempre falava Para os meus filhos Que uma coisa É você atender o paciente Lá no hospital Outra coisa É você ver O paciente O acontecimento Lá fora Onde você Realmente Então A medicina Ela ensina você um pouco A ficar um pouco fria Para conseguir atender As coisas mais sérias E principalmente No SUS Quando você tem Uma falta de condição Né Então Ali você às vezes perde Não com o paciente A gente Isso fica bem claro Em nenhum momento Da minha vida Eu me senti Com pedida Eu sempre digo Para os meus pacientes Atender vocês É a coisa melhor Que acontece na minha vida O ruim nosso É a parte administrativa Da coisa Né É Quando você Quer ser médico Você acha que a medicina Para no atendimento E a medicina Não para no atendimento A medicina para Nas burocracias De transferências Nas faltas de vaga Nos hospitais Isso sejam públicos Ou privados Na falta de compreensão Às vezes Das outras pessoas Que trabalham com você Medicina é muito Medicina não A área da saúde É muito trabalhar em equipe E as pessoas Precisam saber se conversar As pessoas Precisam pensar Que o paciente É o nosso É a nossa primeira coisa Né Ele é o mais importante Ele é o mais importante Que tudo Ele é mais importante Que o hospital Que o chão do hospital Que o aparelho Que o remédio Que o paciente O nosso objetivo É melhora Para o paciente E que a gente Precisa um do outro Para fazer isso Então esse trabalho Em equipe Ainda é muito Não é ainda Muito valorizado E precisa ser valorizado É Esse desgaste Que nós médicos Temos Com a parte administrativa Com a falta De compreensão Com as coisas Que deveriam ir De um jeito E vão de outro E isso nos estressa muito Isso come muito Da nossa vida É isso que come A nossa vida Não é atender O nosso paciente Não é o dar um de nós Para o nosso paciente Não é o sair A meia noite Para atender o paciente O que estressa É você sair A meia noite Para atender o paciente E você não ter vaga Para tratar esse paciente Ou você precisar De um medicamento E não ter esse medicamento Né Então assim Hoje Eu me aposentei Do SUS Faz dois anos E eu atendo Estou atendendo Só na rede Privada É muito mais fácil Óbvio que é muito mais fácil Tá gente Infelizmente é muito mais fácil Mas onde está A maior parte dos nossos pacientes É na pública E eu espero Sinceramente Que isso seja Melhorado Melhorado Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Deixar um comentário E dizer tudo o que você achou Se você gostou Se você tem mais alguma pergunta Tá bom E não esquece lá De me seguir nas redes sociais Que eu sempre estou conversando Com vocês por lá Pedindo ideias de vídeo Pedindo perguntas Para saber o que vocês querem Tá bom Tem mais uma coisa O que? A Julia vai responder As outras perguntas Que foram feitas para ela E não para mim Eu aposto que a gente botou lá Teve muitas perguntas Que foram feitas para mim Então Eu vou fazer essas perguntas E vou fazer um vídeo separado Para responder Tá? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo